Olá! Hoje vamos apresentar para vocês três formas de enriquecimento ambiental. Confira comigo! Prateleiras. Os gatos são animais que gostam de alturas, de locais onde eles conseguem observar todo o entorno. Eles se sentem mais seguros assim, já que na natureza eles também são presas e usam essa tática como forma de defesa. Por isso, disponibilizar locais altos que eles possam ficar confortáveis é uma forma de enriquecer o ambiente. Prateleiras escaláveis, vazias ou acolchoadas são uma boa solução. Outra opção pode ser casas para gatos com vários andares que podem ser compradas em vários pet shop. Arranhadores. Quantos donos de gato você já ouviu reclamando que o bichano arranhou todos os pés das cadeiras e rasgou o estofado do sofá? Esse é um comportamento natural dos gatos, motivados pela necessidade fisiológica de afiar e renovar suas garras. Para evitar a destruição na sua casa, disponibilize arranhadores, mais de um se possível. Uma forma de acostumar o animal a usar esses brinquedos é colocar catnip neles. A erva apura os sentidos do bichano e prende a atenção dele. Tanto as prateleiras quanto os arranhadores são itens que deixam a casa o mais próximo possível da forma como os instintos felinos funcionavam na natureza. Deixando o animal mais confortável. Sem contar que permite o animal praticar exercícios. Brinquedos. Na natureza, os gatos também têm o costume de caçar e os brinquedos servem para reproduzir isso. Bolinhas de papel e hastes com algo pendurado na ponta costumam ser os prediletos dos felinos. Caminhas. Claro que um local confortável para o gato dormir também não pode faltar. A cama faz parte do enriquecimento ambiental para as casas com gatos. Compre uma opção acolchoada e grande o suficiente para caber o animal esticado. Lembre-se de escolher o local ideal para colocá-la, longe de onde ele come, longe de onde ele faz as necessidades, sem muito barulho, pouca incidência solar e arejado. Mesmo que seu bichano tenha disponível prateleiras, arranhadores, esconderijos, não deixe de interagir com ele. Isso melhora muito a relação entre você e seu animal de estimação. Legenda Adriana Zanotto